Seja bem-vindos ao Botequim Eletrônico número 1, né? Então, esse Botequim Eletrônico aqui é para a gente dar uma bebida aqui e conversar com vocês. De uma forma mais tranquila, a gente não está seguindo o roteiro, não estamos seguindo nada. E a ideia dessa live aqui é ter 30 minutos e a gente conversando, como a gente estivesse conversando com os amigos, que a gente trata vocês, os inscritos de ambos os canais, como uns amigos aí. E, claro, Rodrigo Costa. Te apresenta aí, Rodrigo. Fala, pessoal. Rodrigo Costa do blog EletrônicaParaTodo.com. Aqui uma parceria imensa, vocês já conhecem a Arduino Brasil e EletrônicaParaTodo.com. Bom, mas, pessoal, a ideia agora é um bate-papo mesmo entre aqui eu, do nosso canal, mas o Rodrigo e o Nascimento Júnior aí, da equipe Arduino Brasil. E não ficar aqui falando das coisas chatas, teoria e fazer conta, que muita gente não gosta. É um bate-papo mesmo e não somos especialistas e deuses, semideuses. Então, as perguntas que chegarem, perdoem isso e falam assim, Nascimento, essa eu não sei não, meu amigo, eu passo a bola pra ti. E assim vice-versa, pessoal. Mas é um bate-papo e vamos interagir. Manda pergunta e... Ó, eu vou botar também agora lá no Face, Nascimento, eu vou fazer a chamada lá pro pessoal do Face vir acompanhar a gente aqui no YouTube. Beleza. Pessoal, então, a gente, nós estamos também ao vivo no Face. Peço o pessoal do Facebook aí clicar no primeiro link que aparece ali, participe ao vivo do YouTube, pra você participar e ver também o Rodrigo e ouvir o que a gente tá conversando. Porque você no Face, você só tá me ouvindo ou só tá ouvindo o Rodrigo. Então, vem pro YouTube, façam perguntas. O tema hoje aqui é o... Tá ao vivo, Nascimento. Tá ao vivo agora no Facebook aqui, na fanpage do EletrônicaParaTudo.com. Pessoal, ó, eu vou colocar o link aqui embaixo. Tô interrompendo o nosso amigo Nascimento, o nosso parceiro que já tá ao vivo, pessoal. Link do YouTube, ó. Vamos logar lá, porque aqui vocês só vão ficar vendo a mim. E, por favor, tá aí o Nascimento agora, ao vivo, no YouTube. Ó, o link já tá aí. Botequim Eletrônico, Botequim da Eletrônica, a primeira live agora. Pessoal que tá aqui no Face, vamos lá pro YouTube. Eu espero vocês. Manda pergunta lá. Vai lá, Nascimento. Beleza, já vou mandar um abraço aqui pro Valdir. Valdir já tá logado lá no YouTube, já demandou uma mensagem. Boa noite, Valdir. Com certeza, Valdir, você vai ser nosso primeiro convidado aí. A gente, de vez em quando, vai trazer uns convidados especiais aqui pro Botequim Eletrônico. Mas tem que beber, tem que trazer alguma coisa pra beber, porque senão... Não é o Botequim, né? Exato. Pode ser tua caneca com água, não tem problema não, pessoal. Tem chá, tá valendo, é qualquer coisa. Pode ser até café. Beleza. Então, o primeiro tema desse Botequim, a gente vai trazer os riscos dos choques elétricos, que é um assunto que algumas pessoas não dedicam ao respeito que deveria ter de você tomar um choque, tanto em casa ou tomar um choque de raio. A minha esposa tem muito medo, e eu, às vezes, fico falando pra ela, para, isso não vai acontecer e tal. Mas estudando aí a estatística, vendo o que acontece, realmente é perigoso. Você não pode brincar em temporal, coisa assim. A gente vai trazer um vídeo aí, mostrando uns exemplos de raio que as pessoas tomam do nada. E... Fala um pouco aí, Rodrigo. Pessoal, é como o Nascimento falou, a live de hoje é risco de choque elétrico, e muita gente vai perguntar, choque elétrico é porque eu botei o dedo na tomada. É verdade agora. Choque elétrico nada mais é do que a passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo. Só isso aí já é o choque elétrico. E por quê? Porque a gente sabe que o nosso corpo tem, os neurônios têm toda aquela rede neural nervosa. Então, um choque externo afeta totalmente o nosso próprio sistema nervoso interno, o corpo, do corpo humano. Então, por isso, aquelas contrações musculares, aquele formigamento, é por conta disso. É tipo, tu dá uma porrada nos neurônios, no nervo do corpo, e aí, tu sente aqueles espasmos. Que aí, como nascimento, a gente conversava um pouco hoje antes, e até atrasamos, pessoal. Por culpa aqui de Manaus, fiquei sem energia. Chegou energia 10 minutos antes da live. Não é, nascimento? Boicote aí da operadora. Não é? Eles falaram, não, o cara vai falar de risco de choque elétrico, é melhor ficar sem energia. E quase ficamos. Já estava quase com a lanterna. Mas, pessoal, então, a live é esse bate-papo. Algum de vocês já tomou um choque? Quem não tomou, né? Qual a sensação? Pessoal, para a gente ficar sabendo, eu estava vendo umas estatísticas, nascimento está uma tabela bacana, aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Quem está aí no Facebook, me vendo, vem aqui para o YouTube, pessoal. A gente está aqui, já botei o canal, está aí o nascimento, agora batendo papo. E o quê? O risco. O que é o risco do choque elétrico? A diferença de potencial. Por que a gente toma um choque? Falei para o nascimento, a diferença de potencial. Como assim, Rodrigo? Ué, lá na tomada, a gente tem aqui, aqui em Manaus, temos 127 volts, mais ou menos. Outras regiões, 220. Imagina vocês, eu estou com a diferença de potencial, ó, temos já quase 5 minutos de live. Temos 30, né? E pessoal, resultado, eu estou aqui, qual a diferença de potencial do meu corpo agora? Zero, não tenho nada, não passa nada. Agora, eu vou e toco o meu dedo na tomada, 110 volts com zero, bom, houve diferença de potencial. Agora, se eu estivesse em 127, e lá tem 127, não há diferença de potencial, consequentemente, não há choque elétrico. E vejam, pessoal, é um bate-papo, se eu falar besteira por aqui, nascimento me corrige, se não, também, vocês que estão aí nos assistindo, agora é a hora. Rodrigo, vou jogar pedrada em você, então manda. Mas esse é o lance de choque elétrico. Pessoal, um miliampé já é suficiente para a gente sentir um princípio de coceirinha, tá? no nosso corpo, no nosso dedo e tudo. O que mais? Uma coisa muito importante. Rodrigo, tem consequência, é diferente aí, tá? Nascimento é diferente eu botar o dedo da mão ou tomar o choque pelo pé? Sim, há diferença, tá? Porque o caminho que a corrente elétrica vai percorrer pelo nosso corpo faz toda a diferença. Por exemplo, se a gente toca num cabo com as duas mãos, o caminho dessa corrente, é fatalmente esse, o caminho mais curto. Tenho até que falar, Nascimento, acho que eu conversei contigo, eu falei para alguém, a corrente elétrica, pessoal, é preguiçosa, ela é muito preguiçosa. Como assim, Rodrigo? Cara, a corrente elétrica só vai, só percorre o caminho mais fácil. Pessoal do Face, ó, estamos aqui no YouTube, chega para cá. A corrente elétrica sempre percorre o caminho mais fácil. Como assim? Ah, eu coloquei a mão aqui e a outra aqui. Por que a corrente não entra por essa aqui, vem para cá, vai lá no meu pé, volta e sai aqui. Não, não, não. Ela vai percorrer, ó, justamente o caminho mais fácil, sempre, seja no meu corpo, seja num circuito eletrônico, por conta das suas variadas resistências, que são os nossos resistores, lei de homem. Pessoal, então, o choque elétrico nada mais é, é uma corrente elétrica que passa pelo nosso corpo e afeta o funcionamento dele, de alguma forma. 1 miliampére, 10 miliampére, e nascimento depois, vamos falar sobre aquela tabela para ver, o pessoal tem ideia do quão é perigoso. Ó, Nascimento colocou aí um vídeo bacana, vamos ver alguma coisa aí. um vídeo, e o pessoal que está no Face aí não vai ver o vídeo, tem que logar no YouTube para você ver o vídeo. Então, a gente vai colocar o vídeo e nós vamos narrar o vídeo aqui, são oito vídeos, então, é o primeiro vídeo, e o pessoal está no mar ali, vamos, né, tomar um banho, e de repente, olha o perigo. Olha, o cara da câmera quase teve um infarto ali, sem tomar choque, né? Meu Deus. Agora é o perigo. Eu garanto para você que eles não tomaram banho esse dia, garanto para você. Depois dessa aí, né, uma minha salgada energizada, imagina, até porque o pessoal, né, Nascimento estava falando hoje, o sal afeta bastante aí a resistência do material que seja, outro vídeo, que é até um aviso, o lugar mais seguro para você estar em uma tempestade, é o carro, na questão do rádio, do raio, o carro tomou o raio, você pode ver que ele manteve a sua trajetória, ou seja, os ocupantes ali não aconteceram nada com eles. Então, se você está em uma tempestade, desde que você não esteja do lado de uma árvore, para a árvore não cair em cima de você, você está super seguro, né? Pois é. Mas você imagina o susto do cara que estava dentro desse carro aí. O terceiro vídeo... Mas sobreviveram, né, porque o carro continua andando. Ele vai pegar aquela poche, alguma coisa que está ali, e aí parece uma árvore sem... Sem... Uma árvore velha, né? É. Então, voou pedaço de pau para tudo que é lado. Então, como o Rodrigo falou, o raio não vai escolher, ele vai o caminho que é mais curto para ele. Exato. E não tem como você meio que controlar isso. Pode ter até para-raio que o raio pode cair fora. Vai ter N fatores, né? Esse aqui ele vai pegar uma árvore, aquela árvore lá do fundo. Esse aí é uma câmera de segurança. Então, ela vai pegar ali o... a árvore. Olha isso. Não, destruiu a árvore. Acabou. Isso aí se pega em alguém. Isso é o poder. O pessoal pergunta, qual a corrente elétrica dali naquele momento, pessoal? São milhões de amperes, sabe? É uma coisa assim que eu não tenho nem... Se 3 amperes já é o máximo ali que você suportaria, você já morreria com 3 amperes, então milhares de amperes, então não tem chance nenhuma. Fatal. Fatal. Então o próximo vídeo vai rolar agora. Ela está mostrando aí em câmera lenta da árvore. E essa árvore era grande, né? Enorme, que é um pinheiro. Quinto. O quinto, para você mostrar, está todo escuro aí e pareceu dia nesse... Olha. Nesse raio aí. Ó. Está mostrando aí. Você viu que não está sem energia nenhuma. Tem nenhuma luz externa. E o raio deixou tudo claro ali. Impressionante. Olha aí. Está bem no mar, do nada, né? Tem outros vídeos que a gente não vai dar tempo da gente mostrar porque nós estamos no tempo é curto. A gente tem essa concepção da live durar exatamente 30 minutos. Mas ele pode pegar em campo de futebol, tipo, não tem um avião, né? E com certeza está bem à mercê dos raios, né? Pois é. Acho que esse avião da esquerda que vai tomar um raio. Mas aí acontece quase que o fenômeno tipo do carro. Olha lá. Olha que delícia. Imagina, você vai pegar um voo, você vê isso, o cara já até volta, né? Não quero mais viajar. Tem algum barulho? Será? Tem, tem. É que eu só não coloquei para não atrapalhar a gente. Ah, tá. Depois eu vou colocar o link desse vídeo e tem um áudio. Aqui ele vai pegar na árvore também. Agora eu não lembro qual árvore que ele vai pegar. Você viu, não está chovendo, não está nada lá, ó. Tipo, abriu a árvore no meio. Impressionante o poder da coisa. E o outro, tem muito perigo, o pessoal que gosta de soltar pipa. Então tem muitos acidentes, aquela tabela que eu vou trazer aí no final da live, mostra que muitas pessoas soltando pipa, na chuva, a chance de você tomar um high é muito grande. Oitavo e último vídeo. Esse aqui está no mar, né? Quase sempre no mar, né? De repente, vai no sua esquerda aí do vídeo. Olha lá. É. É tenso. Ali vai estar no replay ali. Tinha alguma coisa ali ou caiu aleatório? Tinha não. Caiu aleatório. É o finalzinho do vídeo. Beleza. Beleza. Então, eu queria mostrar isso. Para mostrar ali o perigo que tem uma mercê aí dos raios, né? Depois eu vou mostrar a tabela do acidente com criança que tem... Existe... Você sabia que existe uma associação chamada Abracupel? Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade? Legal, né? Não sabia. www.abracupel.org É, uai. Estamos ensinando coisa aí. E eles têm bastante dados ali. Você, como uma empresa que trabalha na área, você pode se associar. Então, achei bacana. A tabela que eu peguei foi do site deles. Eu queria pegar um dado que mostrasse confiança, né? A gente não queria estar inventando números aí. Mas... E, Nascimento, lembra que a gente estava conversando ontem? 12 minutos aí. Beleza. O meu está atrasado. Eu esqueci de liberar o meu cronômetro aqui, ó. O pessoal vai querer qual cronômetro? O meu ou o teu? Ah, William Dias. Boa noite. Então, está chegando o pessoal aí. Mande perguntas. Pode falar, pode falar. E, pessoal, um detalhe. A gente viu aí nessa sequência de vídeos que o Nascimento passou a árvore lá tomando a descarga atmosférica, né? O próprio raio, propriamente dito. Mas, agora, já vi situações também, não vi pessoalmente, presencialmente. Mas, Rodrigo, ela percorre o caminho mais fácil. Sim, mas existem N fatores. Tem resistência da pele. Tem a própria massa corporal do indivíduo. A descarga, vamos dizer, a umidade relativa do ar. Existe uma série de fatores. Além daquele azar mesmo, né? É verdade, o azar. Agora, eu vi uma vez um vídeo, pessoal, um rapazinho, um menininho, até uma criança, que está brincando com um guarda-chuva comum, uma sombrinha, diz assim, está brincando e com a sombrinha embaixo de uma calha, da calha, essas calhas de residência que escoram a água. Então, a criança está ali brincando e o pai está até falando, sai daí, sai daí, porque estava chovendo muito. Aí, a criança está com aquela sombrinha e sai dali, debaixo dessa água, para poder entrar. Nisso, ela percorre num campo gramado, que tinha árvores ao redor, e foi ali naquele momento que o raio caiu justamente na sombrinha da criança. E foi aquela explosão. Sobreviveu ou não? Não sei dizer para vocês. Mas por que aquele raio não caiu na árvore? Que dava até para ver no vídeo e a árvore em curta distância entre a terra, plano zero e o raio propriamente, a descarga. Mas quem tomou foi o guarda-chuva, né? Ah, porque era de metal. Pode ser. Os doutores aí de plantão mandam a dica, mas será que o metal foi? A árvore não conduzia bem? Sim, existem árvores que conduzem melhor que outras, como o próprio pinho aí. O pinho é cheio de... Ele tem um óleo por dentro, então, pessoal, vai por aí. Cuidado. Nem sempre... Ah, mas então, quem joga bola na rua quando está chovendo vai tomar a descarga. Não, isso não é obrigatório, né? Mas pode ser que sim, é melhor não dar chance para o azar. Nascimento, quer mostrar algum gráfico aí? Vou mostrar. Dá boa noite aqui para a Simone, que entrou no Face. Beleza. O Elton Silva. Agora, quem entrou no YouTube foi o Luiz Carlos. Show! Fala, Luiz. Sempre bem-vindo. Sempre marcando presença, Luiz. Com certeza. Beleza. Eu vou mostrar o gráfico aqui. A gente vai falar do perigo, principalmente para as crianças. Então, a mãe está aí vendo a gente. Então, nós temos uns gráficos aqui. Ah, eu acho que a tela estava fixada em mim desde aquela hora. Estava, estava. Agora não, está bom. Você tem que avisar. Vamos lá. Temos o gráfico aqui que eu peguei do site lá da Abracopel. Depois eu vou colocar o link deles que eu achei bem interessante. Então, temos os dados de 2016 e 2017 aqui. Do choque elétrico fatal, quer dizer, as crianças que morreram entre 0 e 5 anos. Em 2016, foram 20 crianças. Em 2017, tivemos aumento de 35% e foi 27 mortes, né? E o legal é que é separado por região. Então, o Nordeste teve 14 crianças e o Norte não teve nenhuma. Que legal. Em 2017, aumentou para 21 o Nordeste e o Norte, novamente, nenhum. Maiores causas. Tomadas sem proteção, fios desencapados. Nascimento, dá um zoom na tua tela aí, por favor, para o pessoal aqui visualizar melhor. Vê se é possível, por gentileza. Vamos ver aqui. Beleza. Perfeito. Está ótimo. Vamos lá. Fuga de corrente em aparelhos retrodomésticos, né? Ventiladores, geladeiras, máquinas de lavar. E aqui eles também dão algumas dicas. Usar protetores de tomada. Eu até tinha um aqui. Não sobrecarregar lá os teias com vários equipamentos. Pois é. Realizar a instalação elétrica a cada cinco anos e instalar o DR, que é o Dispositivo Diferencial Residual. Beleza. Isso aí, então, é crianças de cinco, de zero a cinco anos. Exato. Em 2016, nós temos choque elétrico fatal entre crianças de 16 a 15 anos. Foram 52 mortes em 2016. O Nordeste... É um todo distante, né? O Nordeste teve 31, liderou também. E o Norte foi o... Não, o Centro-Oeste foi a menor região, teve três. Mas aí você vê a diferença. Lá de... Das crianças de zero a cinco anos, no Norte era zero. De repente, passou a ocupar espaço. É, já subiu para quatro. Em 2017, houveram 66 mortes, ou seja, aumentou a quantidade. E o Nordeste liderando com 45, e o menor foi o Sul, com dois. Quer dizer, o Sul melhorou ali no índice, né? Melhorou. E aqui, a última faixa etária, dos 16 aos 18, houveram em 2016, 38 mortes. Em 2017, houveram 40. Um empate técnico aí, né? Pois é. Sendo que em 2016... Mas aí o Norte já começou a chegar na linha, né? Já começou a ter gente do Norte aí, que a região que voltou, pessoal. A gente está em Manaus, hein? Gente de Manaus aí, um abraço. Mas Nordeste, né? Liderou com 42% em 2016. Em 2017, foi para 31. 31%. Quer dizer, deu uma melhorada ali. E aqui, as maiores causas. Resgate de pipa, foi o que a gente tinha falado, né? Exato. Então, dependendo da região aí, é pipa, papagaio. Cercas clandestinas, contato com postes e grades. Aconteceu recentemente, um rapaz aí saiu de um show, ele encostou num poste de multa, né? E morreu. Entendeu? Então, aí é um serviço porco feito por alguém que ocasionou a morte desse jovem, né? Carregador de celular, varais energizados, fios desencapados, fio partido na rua. Eu já vi, tipo, fio partido na rua, a pessoa vai lá ver, se dá choque. Pelo amor de Deus, não passa isso. Com certeza. E dicas, nunca resgatar a pipa, verificar a instalação elétrica, não fazer gambiarras, claro, isso aí vale para tudo na vida, né? Procurar sempre um profissional capacitado para reformas, isso aí também é importante. A gente vai falar disso, né, Rodrigo, nas próximas... Com certeza. E ao ver um fio partido na rua, jamais se aproximar. Porque, na verdade, você não precisa nem tocar no fio, dependendo da... da... A realidade aí, seria um bom princípio até a pessoa que vê aquele fio independente, se é grosso, fino, branco ou preto, seria até ativar as autoridades, né, procurar alguém, um guarda municipal, e avisar daquilo ali. Porque acontece muito, a gente vê acontecer de pessoas tocarem até em postes comuns, não postes de concreto, mas de metal, na rua, morre eletrocutado. Infelizmente, no caso do Rio, não foi que a pessoa morreu e ainda foi roubada? Mas teve um cantor também no carnaval, que ele encostou num... num... num pilar de metal e morreu. Aí. Ele tava dando contato lá em cima, e ele pegou lá embaixo, e ele foi o terra ali, então morreu na hora, não teve nem chance. É igual o Carlos que está falando aqui, com energia não se brinca, meus projetos não passam de 24 volts, mas o pessoal da automação residencial precisa tomar cuidado. Isso é verdade, eu queria tocar nesse assunto, né? A questão do pessoal que trabalha com internet das coisas, querem trabalhar com energia, com relê, e nunca mexeram nisso, então tem que tomar um cuidado, tem que usar um multímetro, você tem que desligar a fase pra você ir ligar o relê. Desligar geral, pessoal, entende? Além de desligar, pega o multímetro e testa pra você ter segurança. Porque às vezes você pensa que desligou e não desligou. Exatamente, isso é muito perigoso, e quando a gente vai trabalhar com relê na cimento, a gente aí tá falando de uma coisa muito bacana, obrigado Luiz pela presença e pelo comentário, mas o que? O relê geralmente a gente quer acionar uma carga de muito maior potência que aquela que sinaliza, que dá os 12 volts, os 5 volts, o contínuo. Agora, então é muito perigoso, é aquele lance. Ah, a corrente alternada vai me fazer mal muitíssimo, até porque ela tem uma diferença de potencial muito maior. O Luiz falou aí 24 volts, lembrando, até 12 volts, pessoal, 12 volts DC contínuo, o nosso corpo, ó, tipo, não sente nada, vamos dizer assim, os mestres e doutores de plantão ou que nos escutarem podem corrigir, não sou doutor, mas não geram tanto dano, até 12 volts, pela o quê? Pela alta resistência nossa, do corpo humano. Se você pegar um multímetro aí, como o Nascimento falou, pega o multímetro, bota lá na resistência mais alta de mega ohm, se deve dar uns 2 mega, 20 mega, alguma coisa, também depende do corpo. Então, tem que ter muito cuidado com a energia, porque quanto maior a resistência também, maior a tensão, apesar de menor a corrente. Então, cuidado. Nós também fizemos também com uma tabela, lembrando, o pessoal do Face, aí acesso ao YouTube. Ah, peraí, tem uma pergunta da Carolina aqui, Nascimento, perdão te interromper, mas no momento em que está chovendo e tendo aqueles relâmpagos e trovões, é perigoso usar celular? Há possibilidade de atrair algum raio? Celular, ó. Se ele estiver ligado na energia, pode ocorrer, não pode? Eu vou falar aqui o meu, o que eu creio, esse, a gente está, princípio de tempestade, ó, Carolina, é o seguinte, princípio de tempestade, já escutou, já viu clarão lá no céu e tal, não usa o celular conectado na energia, como o Nascimento falou, carregando e tal. Agora, eu não creio que você, dentro da sua residência, com chuva e trovoada, usando o celular, o celular, fora da energia, não tem perigo. Você não vai tomar chato, eu creio que não há qualquer razão para pânico. Agora, um telefone com fio já é muito diferente. O que você acha aí, Nascimento? Não, com certeza, ele não estando ali no... Quanto minuto já tem? 23 e 30, está acabando. O meu tem 14 e 58, eu acho que o pessoal hoje vai ter que decidir, hein? Qual o que eu dou naquele que é? Eu acho que o seu está errado. Sim, uso o celular. Como também não é legal você dormir com o celular carregado, carregando do seu lado. Já tem várias pessoas que narraram isso, que de repente pegou fogo. Exato. Não é para você dormir, não é para você utilizar celular, principalmente desses modernos aí, ele carregando. Tem a chance real de você se ferrar, né? Não que você vai se ferrar em toda vez que você vai colocar, mas uma hora acontece. Exato. Nós temos aqui também uma tabela que eu pesquisei que fala ali que com 1 mA você percebe, que é o efeito estimado, com 10 mA ele já agarra a sua mão, com 16 mA é a máxima tolerável, sem causar dano, com 20 mA você já tem uma parada respiratória. Olha isso, hein? Nascimento, um pause aí, só um detalhe. A gente falando aqui de mA, você mencionou o quê? 20 mA dá o quê? 20 mA parada respiratória. Pessoal, olha o perigo da eletricidade aí. A gente, normalmente você escuta aí o Rodrigo Costa falando, é o seguinte, ah, o LED precisa somente de 20 mA para funcionar. 20 mA, uma corrente baixíssima, mas como o nosso amigo Nascimento acabou de falar, é o suficiente para dar uma parada, entendeu? Então é muito cuidado, 20 mA é pouco para o circuito eletrônico, para o nosso corpo, pessoal, pode ser fatal. Apesar de que Nascimento continua com a tabela. Vamos lá, tem pior, né? 100 mA, ataque cardíaco, 2 mA, parada cardíaca, e 3 mA, é o valor mortal. Você tomou ali mais 3 amperes, tchau, só na próxima vida, hein? Pois é, para você ver o perigo da corrente elétrica, pessoal, e é aquilo, Luiz Carlos falou, a tensão de 24 volts, eu não completei, 12 volts, o corpo suporta numa boa, por conta da alta resistência da nossa massa corporal, e os 12 volts, que é aquela força, diferença, que não tem força suficiente para empurrar a corrente elétrica, que seria os amperes. Então, muito cuidado com isso, tá? Por isso, entra até aqui o lance, tem aqui alguma formiguinha, e os capacitores eletrolíticos? Esses carinhas, eles guardam corrente elétrica, pessoal, então, muito cuidado trabalhar com eles, porque como Nascimento falou, se 10 mA pode causar o que causa, um capacitorzinho, ele guarda uma carga acima? Pode, abaixo pode, mas qualquer carga já pode ser muito ruim. 1 mA para um bebê, né, Nascimento? Imagina uma criancinha com 1 mA. Uma pele tão sensível. E uma dica que eu vou deixar aqui para o pessoal, Nascimento, que queiram. Quando a gente vai tomar, será que eu vou tomar choque? Nascimento falou sobre a gente desligar o disjuntor e ainda medir com o multímetro. Pessoal, positivo e operante. Agora, se você não tem o multímetro, mas você tem certeza que desligou a chave geral, mas você quer ter ainda uma certeza mais absoluta para não botar o teu filho para trabalhar com aquilo, por exemplo, uma dica que não é para ser feita, mas na pior das hipóteses, coloca não a palma da nossa mão, mas o verso da mão no condutor, tá? O fio condutor, e se você quiser fazer aquele teste louco, mas você não tem outra ferramenta, faz assim, tá? Por favor, não faça assim, porque como o Nascimento falou, vai, se ali estiver passando corrente, vai ter 10 mA, 20 mA, a nossa mão, a tendência é os músculos contraírem, então a mão fecha, a gente vai agarrar, e vai ficar pior agora, se a gente toma choque assim, a mão fecha, e a gente se afasta naturalmente, fica a dica aí, hein? O legal que agora eu vi que o Facebook também marca, mas já está 27h30, temos pouco tempo aí, pessoal, a ideia desse quadro é a gente fazer uma vez por semana, se ficar legal o assunto, e a gente ver que tem a interação de várias pessoas, a gente começa a fazer o quadro mais vezes, mas é no máximo 30 minutos, não para tomar muito tempo, pode ser qualquer horário, eu peço aí todo mundo que não conhecia o canal da, tanto da Ardão e no Brasil, como o do Rodrigo, da Eletrônica para Todos, se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe, esses dados aqui, são dados reais, a gente vai colocar o link da Abracopel, Rodrigo, quer falar mais alguma coisa? Sim, pessoal, o Nascimento está falando, a ideia é, talvez, Nascimento hoje, eu vou talvez aqui pedir mais uns três minutinhos aí para o Roubação, o juiz, vamos lá, a produção aí se aprova ou não, mas, pessoal, é muito bacana estar aqui com vocês falando sobre um assunto que a Abracopel aí, já vê, se tem uma instituição que... Sugira, novos assuntos, novos temas, ou se quer que a gente fale apenas só das crianças, por que que o pessoal do Nordeste está morrendo muito em relação... A gente pode pesquisar para saber qual é o motivo que a galera lá está, principalmente as crianças, estão morrendo muito lá. Assim, pode ser muitos que poderiam falar, né, Nascimento, ah, mas é pela alta população, a população é maior, mas não, o Sudeste é maior, então deveria estar morrendo mais no Sudeste, não no Nordeste. Então, pessoal, esse quadro é novo, foi totalmente assim, pensado, de última hora? Não, mas foi uma coisa bem bacana entre Nascimento e Júnior que o canal Arduino Brasil, vocês já me conhecem do eletrônica-para-toda.com, o nosso tempo está esgotando, e pessoal, ó, se inscrevam, eu sei que o Nascimento deve saber também, o Facebook mudou as políticas aí, se você não curtir e não compartilhar, você não vai ter mais notificações nossas na sua timeline, então, resultado, você não vai ficar sabendo o que está acontecendo. Eu espero que a gente possa fazer esse novo boot skin da eletrônica com outros temas propostos por vocês mais vezes e até, como o Nascimento falou, cara, se o pessoal gostar, a gente faz de três em três dias, quatro em quatro dias e aqui a gente possa encurtar mais, porque a resposta é vocês. Hoje, obrigado, Luiz, pela presença, obrigado, o Wilson, pela presença e a todos que tem pessoal que não comenta, a gente sabe disso, mas contamos com vocês, ó, e conta, eletrônica-para-todo.com, Arduino Brasil, Rodrigo Costa, Nascimento Júnior, tamo junto. E, professor Valdir, da Projetos Eletrônicos, deve estar assistindo a gente aí também, Marcelo Maximiano, da MaxiBlitz, Fábio Souza, da Embarcados, todo esse pessoal que já trabalha com a gente, pessoal, peçam vocês, propôs, é, que tal o pessoal propor, né, quem vocês querem ver entrevistado primeiro aqui nesse bate-papo, nessa conversa não tão formal, onde a gente fala que um é igual a um, um mais um é igual a dois, não, aqui um mais um é igual a três também, pessoal, vamos em frente e obrigado pela presença. Pessoal, também não deixem aí de conhecer, ambos os canais têm uma loja virtual, acessem, é, puderem comprar alguma coisa lá, comprem, e dessa forma você está ajudando ambos os canais, a gente está fazendo essa, esse tipo de trabalho para vocês, os vídeos, nós fazemos aí sempre, né, então precisamos de apoio de vocês, e provavelmente, sexta-feira, a gente tem outro botiquim eletrônico, mas surgiram temas que a gente vai agendando aqui, quero deixar um abraço aí para a produção, que a produção ajudou muito aí, essa ideia é essa aí do papel. É isso aí, Nascimento, obrigado, e a produção, o pessoal sabe, a diretoria, Carolina Martins, do canal Amazônia Magia, ela é a que dá força para a gente na criação das imagens, vocês veem imagens muito, pensam, mas os caras estão ricos, não é não, Nascimento? Com certeza. A gente sabe que design custa caro, aqui não, a gente faz o que pode, mas o bacana é, por que surgiu esse quadro, Botequim da Eletrônica, por que eu e Nascimento conversando aí nos bastidores, tem, Rodrigo, que a gente pode levar para o pessoal, que a gente pode levar para o pessoal, vocês viram aí na última live, se não viu, veja agora, foi antes de ontem, Nascimento colocou, já está no ar, não é Nascimento? Já, já está lá. Sobre os arduinos desde no Brasil, pessoal, muita gente falando que as escolas não aceitam a gente chegar lá e dar uma aula de graça, assim, então vocês, professores, o pessoal está comentando aqui agora no Facebook, o quem? Paulo Augusto Branco, sou técnico em automação industrial e amo a eletrônica, sim, de corpo e alma, seja muito bem-vindo, Paulo, a gente está aqui no Facebook, mas está aqui no YouTube com o Nascimento Júnior, canal novo, Botequim da Eletrônica, e esse papo informal e ao mesmo tempo não papo burro, não, é um papo inteligente, uma coisa bacana e que eu aprendo com vocês, então obrigado à diretoria, obrigado a todos aí, a equipe Arduindo Brasil em si que ajudou e vamos em frente, eu espero que a gente possa render mais assunto, e mais, loja, pessoal, loja para componente eletrônico não é um bate-bola para puxar saco dos outros, mas é o seguinte, aqui a gente preza a qualidade e a honestidade, eu sou assim, vocês que me acompanham aí, nosso canal do Eletrônica no YouTube, vocês que venham dando review, tem gente que me dá na cabeça, porque eu falei mal de uma marca que é famosa, eu não estou aí, não estou nem aí, pessoal, me desculpa, vou falar a verdade, então, se eu falo para vocês, a loja Arduindo Brasil, eu recomendo, não é porque eu estou em parceria, a parceria começou justamente daí, porque eu adquiri componentes de qualidade, buscando qualidades com o Nascimento Júnior, com a loja do Nascimento Júnior. Eu acho que ele caiu, hein? Pessoal, mas a gente está finalizando já, então, a ideia dessa live seja curta mesmo, 30 minutos, e, provavelmente, na sexta-feira, a gente vai fazer a segunda versão do Botequim Eletrônico. Então, boa noite para vocês, até mais, hasta la vista! Audio Jungle Audio Jungle Tchau! Tchau!